Olá meus amigos e minhas amigas que nos assistem no canal Triunfo TV Cultural, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal, estou aqui com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa conhecida aqui no município de Kijing e antes de eu conversar com ela aqui, eu peço a vocês que se inscrevam no canal canal da nossa cidade, Kijing, tem o nome Triunfo, porque Triunfo era, o Kijing se chamava Triunfo ainda quando pertencia ao município de Tucano e nós criamos esse canal para contar a história nós temos o maior prazer de fazer esses vídeos, tá certo? Então peço a você que se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que o canal cresça mais ainda a quantidade de inscritos, tá bom? E vamos ao vídeo, então eu estou aqui com Dona Mariana, Dona Mariana que foi, e é ainda conhecida, né? Na sua memória, esposa do saudoso Domingos Guariti. É, Domingos Alvenda de Andrade, Guariti. Nencido com Guariti, né? É, só conhecia como Domingo Guariti. Domingo Guariti, então ele foi vice-prefeito aqui do nosso município, mas teve outras funções também dentro do nosso município, entendeu? Foi. Mas antes, Dona Mariana, antes de a gente falar do seu Domingos, gostaria que a senhora falasse de você. Eu? Hum. Eu também trabalhei muito, né? Fui costureira há 32 anos. Fazia roupa de noiva, terno, de noivo. O darradeiro terno que eu fiz foi de Léo, ali do Zezito. O Léo do Zezito. Sim. Ele que ele ia casar, aí eu fiz o terno dele. Foi o darradeiro terno que eu fiz. O terno é mais fácil de fazer do que um vestido? Não, é mais difícil. É porque o blazer é muito difícil de fazer. E o cumpadre Elias, que era irmão do Filizberto, ele me deu os moldes de paletó, que chamava paletó, né? Ah, paletó, né? É, o blazer, chamava paletó. Ah, pois, ele me deu os moldes de calça e de paletó, para eu cortar e costurar. Aí, quando eu fiz o primeiro, mandei chamar ele, que ele sempre vivia na minha casa, sentava ali na frente, para tomar um café. Aí, quando eu mostrei, ele disse, a porra senhora agora é uma profissional. Agora, já aprendeu a fazer, pode tocar o barco. Quem falou isso aí foi? O cumpadre Elias. Elias. O Elias, irmão do Filizberto. Ah, Elias Custódio. É, Elias Custódio da Silva. Dona Mariana, ela não nasceu aqui dentro da cidade, não. Não, nasci na Inveja, na Fazenda Inveja, a fazenda de meu pai. Como é o nome dos seus pais? Luiz do Carmarueira e Flomena Maria do Carmo. Flomena Maria do Carmo, né? E a senhora morou muito tempo na Inveja? Morei muito tempo, até 18 anos. Até 18 anos. Foi. Quando completei 18 anos, eu me casei. E como foi que se conheceu o senhor Guarantir? Foi lá mesmo, né? Foi lá mesmo, que era perto do Trapiá, lá pra casa era perto, não era muito longe. Mas foi em alguma festa? Foi festa, teve uma festa lá no Bebedor. Ah, no Bebedor ali perto do Tito, né? Sim, no Bebedor teve uma festa, teve um rei e teve a festa. E a festa foi na casa de quem? A festa foi na casa do Finado Roseno. Roseno Fufu, chamavam. Roseno que é o pai do... Do cumpadre Nenê. Ah, sim. O Lior também morava no Bebedor, né? O Lior? É, o Lior era meu irmão. Ele morava lá no Bebedor também? Morou no Bebedor também, que ele casou com a filha do Finado Roseno, uma prima. O senhor Lior que é o pai da Rosália, né? É, da Rosália, aquele... É o mais velho, é o Lior? É, dos homens. É, o mais velho é ele. É o saudoso Lior, né? É, é o Leonardo, que é o mais velho de todos. Então, aos 18 anos, a senhora se casou. Quantos irmãos a senhora tem? Quantos irmãos? Nós ainda somos oito, tem... Não. É cinco mulheres que ainda tem. É, e três homens. Cinco mulheres e três homens, né? E três homens, é. Ao todo foram quantos filhos? Ele tinha... Era dezesseis. Dezesseis filhos, né? Dezesseis filhos. Moramos em São Paulo, Francisco, Faustino. Esses moram em São Paulo. Ainda moram em São Paulo, né? É. E qual é o mais novo de todos? Das mulheres, a mais nova é a senhora? Não, a mais nova é com a Joaninha. A Joaninha do neném. Do Cesário. Essa mora lá, na Inveja. Na Inveja, né? É. E a mais velha de todos? A mais velha era a Zefinha. Essa já morreu há muito tempo. Eu pensava que era a Tereza que era mais velha. Não, a Tereza era a da mais nova. A comadre Júlia, a Júlia do gringo, ainda é mais velha do que a Tereza. É mesmo? É. E aí a caçula era a que mora na Inveja, né? É. É a que mora na Inveja, né? É, a Maria Joana. Maria Joana, né? A Maria Joana, a Marinha do Delfino, essa mora nas lagunhas. Agora, costurar, como foi que começou tudo a costura? Eu, quem costurava lá era só eu. Eu sou costureira, porque eu já comecei a costurar, a mãe me ensinou. Aí eu tinha minha cunhada que costurava, aí me ajudou eu costurar também. Aí aprendi. E o cumpadre Elias tirava os moldes de calça, de blaze, camisa e me dava. Então, no caso aí do início da costura, a senhora ainda morava na Inveja. Morava na Inveja, mas lá eu costurava, mas era pouco. Agora, quando eu vim para o Trapiá, aí foi que eu peguei costurar mais. Aí eu lembro que a senhora costurava ali, onde é o João do Zucca? Ali é onde a senhora morava? Era, lá no João do Zucca, ali. Lá no João do Zucca, morava ali. Quando eu vim embora para aqui, minha casa era lá no João do Zucca. Eu, quando cheguei aqui, a única pessoa que eu conheci costureira era a dona Mariana e tinha um costureiro que se chamava Guilherme, né? É, o Guilherme. Os outros que eu conhecia, né? É, e o primeiro de todos, o mais velho, era o cumpadre Elias. Aí o Guilherme já costurou com o cumpadre Elias. Agora eu não sabia que o Elias era costureiro, né? Era alfaiate. Alfaiate também, né? Era alfaiate. Mas só fazia roupa de homem, né? Só fazia roupa de homem. E o Guilherme também só fazia roupa de homem. Também, né? O Guilherme era esposo da Teodora. Teodora. É. A Teodora. É. Que uns dias aí, vamos fazer um vídeo com ela também, porque é uma pessoa que tem sua história para contar, né? Tem. Mulher que gosta da saforró, né? É, gosta da saforró. Mas morava na inveja. Então, aí tinha uma senhora que morava na inveja e tinha aquelas festas, né? Tinha as festas. Tinha um rapaz lá, o Joel da Curia. Não sei se você ouviu falar, uma curia que morava no Poço da Antafia do Finado, o Manoel Félix. Não é a curia curadora, não, né? É, essa mesmo. A mãe da Sofia, né? É, essa mesmo. Aí, para mim, aquela amizade com ela, né? Tinha muitas festas lá, né? Era samba, né? Era samba. Ela tinha samba. E aí, nós fazia festa, o Joel era tocador de violão, nós fazia festa lá na inveja, dançava até uma, duas da manhã. Eita. E meu pai deitado, mas minha mãe nem para dizer, meninos, é hora de dormir. Deixava. Deixava nós ficar como o tanto que a gente quisesse. Eu digo, meu pai, que Deus tenha num bom lugar, que ele foi um santo para nós. Que naquele tempo, tinha muitos pais aí, quase que a maioria não deixava. Não deixava não. Se fosse embora da festa, os filhos tinham que ir também. Tinha que ir. Seja homem, seja mulher, tinha que ir, todo mundo ir embora, né? Era, todo mundo ir embora. Então, no caso aí, era quase que uma raridade o seu pai, né? Era. Meu pai era muito bom. Ave Maria. E minha mãe não se falava. E festa de São João? Aqui. Aí vinha tudo. Na festa de São João, todo mundo vinha aqui, vinha para a festa, mas se é o dia. Aquela do dia 23, né? Até o dia 23. No dia 24, era a festa, ali, era aqui no colégio, aqui em cima. Como é o nome do colégio? Ali no ACM, né? Sim, no ACM. Sim. Aí depois mudou para a batedeira. A batedeira que... É, no dia 24. Nós se é o dia dançando na batedeira. Era bom, era muito bom. Alcancei os forrozinhos ali. Ah, pois é. Era dia dos casais. Aí casou com 18 anos com o seu, Domingos Guariti. E por que ele se chamava Domingos Guariti? Esse apelido de Guariti, quem botou foi Valdir Magalhães, que veio para aqui, que botou o apelido dele de Domingos Guariti. Por que ele nasceu onde, o seu Domingos Guariti? Ele nasceu no Trapiá. Aqui tem um lugar que se chamava Guritas, né? Será que era por causa disso? Não, nas Guritas quem morava era meu tio, Manezinho. Então não era, no caso aí... Não, lá, as Guritas eram a fazenda desse povo aqui, do lado de Feira de Santana. Ah, então... Então, agora eu gostaria que a senhora falasse do seu Domingos Guariti. Ele... Qual era o seu Domingos? Era o quê aqui no município? Qual eram os seus trabalhos que fazia? Ele era, foi... Ele foi vereador, oito anos... Foi na qual gestão? Na gestão do... Do Filisberto? Filisberto, né? Foi. Durante dois mandatos do Filisberto, né? Foi. Então, foram os dois mandatos do Filisberto. Aí foi vereador, né? Aí foi vereador, porque era o braço direito do Filisberto, era ele. Tudo era ele. Ele sempre comecei ao dia já lá em casa. Compadre, fazer isso, isso e isso. Era. Era um homem sabido, né? Que tinha... Era muito inteligente. Que tinha aquelas boas ideias, né? Era. E aí, depois de vereador, ele se tornou vice-prefeito. Vice-prefeito do Floriano. Do Floriano, né? É. Floriano Francisco da Silva. Durante quanto tempo ele ainda permaneceu assim como vice? Foi pouco tempo. Quando ele morreu, ele era vice. Era vice. Parece que tinha dois anos. Tinha dois anos, né? Era. Ele foi vice. Aí, ele adoeceu, foi pra São Paulo e lá morreu. Agora, dona Mariana, ele tinha outras funções também aqui. Além de vereador, agricultor, né? É, foi agricultor. Mas tinha outra função aqui dentro do município. Qual era a outra função? Ah, e professor... Professor. O povo hoje, acho que essa juventude não conhece mais, não. O Mobral. O Mobral, é. Sim, que só ensinava aquelas pessoas de maior idade. De dezesseis até setenta anos, até oitenta, quem quisesse estudar. Era mesmo, né? É. E aprendiam, não era? Aprendiam. Quando teve uma eleição, já votavam. Já votavam, porque já tinham aprendido o Mobral ali. É, já tinham aprendido a fazer o nome, né? Naquele tempo, o professor ganhava bem, ensinando o Mobral? Ganhava um pouquinho, era pouco o que ganhava. Ensinava era à noite, né? E aí a prefeitura é quem pagava. As pessoas trabalhavam com o dia, né? E queriam estudar, tinha que... É, estudar à noite. Era o Mobral, né? Era. Mas ele tinha outra função, além do professor. Ele era de paz, né? Juiz de paz. Ali era juiz de paz, né? É, que o... O casamento... Foi da comandaria, mas do compadre foi ele que fez. Por causa de casamento aqui, eu ainda fui casamento no Mandacaru, que eu era convidada para ser a madrinha das noivas. Das noivas, né? É. Me convidavam e aí eu ia. Então, no caso do juiz de paz, ele... Qual era a função, assim, do juiz de paz? O que é que ele fazia dentro do mundo? Resolver o quê? Resolver as questões. Quando o povo... Quando tinha uma questão que não queria um querendo passar a perna no outro, ele tinha que ir... Tinha que ir, né? É, para ajeitar. Muitas das vezes não era... Acabava aquela questão ali mesmo, né? Ali mesmo acabava. Por isso que se chamava juiz de paz, né? Era juiz de paz. Era para dar conselho, né? Após ele ia fazer as paz. Era tipo um conselheiro, né? Era, aí tinha o Severo, do Supriano, quem era o outro, Mariana? Que pegaram uma briga e moldam as roças e ele foi. Foi a primeira vez, não resolveu. Aí a segunda, aí ele disse, mas o que é que eu faço? Eu disse, o que é que você faz? Você pega a roça, compre e depois você vende um outro. A porra assim ele fez. Chegou lá e disse, e se eu comprar a roça para acabar a briga? Aí ele vendeu. O cara vendeu a ele. Aí ele depois passou para o outro. Passou para o outro. Um tempo, passou para o outro. Então, aí no caso do juiz de paz, além de resolver questões, questões de família, de roça, até de dar conselho de casais que brigavam, né? É, que brigavam, ele ia lá para fazerem as pazes. Ia paz igual ali as brigas, né? E aí ele fazia casamento também. Fazia casamento. Quais são os casamentos que a senhora falou que fez o casamento da Maria, do Zico e a Maria? Foi, e o outro, deixa eu ver quem era. Teve mais, foi, ele fez outro no Monte Cruzeiro, que eu fui, que eu era, não é Monte Cruzeiro não, no Mandacaru. Agora eu lembrei, na minha memória, no Mandacaru, com o Mandacaru, tem um lado que é Quijinga e o outro é Tucano. O Júlio Rocha não foi ele que fez o casamento, não, não? Não. Não foi, não, né? Não. Então, já fez vários casamentos aqui no município de Quijinga. Foi, ele fez vários casamentos aqui. Ele era liberado pela justiça, né? Pela justiça. Para fazer o casamento civil, né? É, casamento civil. Quando o juiz não vinha, mandava ele fazer os casamentos. Aí estava tudo certo, tinha o livro, tudo certinho ali. Tinha o livro, ele já tinha o livro, puxava ali, já sabia tudo. E a senhora teve quantos filhos? Sete. Sete filhos, né? Foi. Quantas mulheres? Três mulheres. Três mulheres. A Joelma? A Joelma, a Salve. Salve. É só duas. É só duas mesmo. É que eu lembro só duas. É duas. Aí a Bel, foi eu que criei. E a Vitória? A Vitória morava mais eu, mas era filha da comadioaninha. Da joaninha que é sua parente, né? É, minha irmã. A sua irmã, né? É. A Bel, é filha da comadioaninha e foi eu que criei desde pequenininha. A mãe da Vitória mora na inveja. Na inveja. Essa que é a mais nova. Essa que é a mais nova. Então aí a Vitória é como se fosse também uma filha, né? Ela tem eu como filha. É que eu lembro que quando eu cheguei aqui, a Vitória, a senhora morava lá naquela casa onde eu morava. É, daí ela morava mais eu. Ela veio pra estudar, que ela não tinha condições de ficar na roça, né? Pra estudar, que era longe. Aí ela queria estudar, se formar, e aí veio pra Ponta Rio. E aí não voltou mais. É tanto que quando eu cheguei aqui onde eu conheci, aí peguei amizade com o Zito, né? Aí eu conheci a Vitória e eu pensei que era filha, né? Ela via sempre por ali. E depois de muito tempo que eu fui saber que a Vitória era... É. Aí depois o meu chegou, pegou uma amizade com ela e me roubou. Carregou de São Paulo. E hoje tá aí a família feita. Tá aí com a família feita. Então aí teve o Zito. Dos homens foi o Zito. O Tintinho, né? Aqui. É, o Tintinho dos mais novos. Dos mais novos. O Ciro. O Ciro. O Pedro. Pedro. E o Nelly. O Nelly, né? O Manuel. Ele mora em São Paulo. O Pipiu foi que teve aqui um dia desse, né? Foi. É, aí tem o Nelly, né? É, o Pipiu é pedreiro. Então foram sete filhos ao todo, né? É. E aí, Dona Marina, a senhora é viúva do seu Domingos. Até hoje a senhora recebe como vice-prefeita, né? É. Aposentada como vice-prefeita. A senhora parou de costurar? Foi. Parei. Já tem uns dois anos. Mas não sente saudade, não pega. Mas de vez em quando pega na máquina, né? Pra matar saudade. É, às vezes eu pego na máquina, às vezes largo pra lá. Não tem paciência. Porque eu tinha paciência, eu costurava até uma hora da manhã. Era, né? Era. Quando eu fiquei viúva mesmo, não tinha sono pra dormir. E aí ficava costurando. Ficava costurando, né? É. Pra passar o tempo. É, pra passar o tempo. Porque Domingos, ele nunca olhou nem pra mim assim dizer. Não fazia isso tudo, não. Não reclamava, né? Não, foi um homem muito bom. Se eu desejasse uma coisa, quando eu pensava que não, ele chegava com aquilo. Então, seu Domingos, no meio político, foi vereador. Foi vereador. E vice-prefeito, né? E vice-prefeito. E se não morre, tinha sido prefeito de que gente? Era porque o sonho dele... Já tava, já tava... É, o sonho dele era ser prefeito. E com certeza já tinha sido. Era, porque todo mundo gostava dele. É, o povo ouviu votar no Floriano e dizer, olha, seu Domingos, nós estamos votando em você. Nós não conhecemos esse homem, nós conhecemos você. Que você é quem vive de nós. Eu lembro disso mesmo, que falavam isso. É. Eu quero agradecer a senhora por participar do nosso vídeo. Obrigada, eu até agradeço você ter vindo. Se lembrar de mais alguma coisa, de mais algumas histórias, se é assim, pode vir aqui que eu tenho mais algumas histórias pra contar. Se lembrar, a gente vem. Pois é, tá bom, tá certo. Então, esse foi mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural. Entrevistamos a dona Mariana, esposa do saudoso Domingos Guariti. Ela contou a história dela. Falamos também do senhor Domingos, né? E agradeço a todos vocês por terem assistido o vídeo até o final. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Ai, meu filho. Ai, meu filho. Tchau. 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 Tchau.